Depois que fizer isso, nunca mais vai precisar comprar um novo coador de tecido. Você usa coador de tecido para coar o seu café. Então, se liga nessa dica, que nunca mais você vai precisar comprar um novo. Então, vamos lá para a nossa dica incrível. Vamos precisar de álcool. Aqui, estou utilizando o álcool líquido, o 70%, mas você pode utilizar o que tiver aí na sua casa. Vou utilizar 5 colheres de sopa de álcool. E agora, vou colocar aqui em cima do coador. Vai jogando e espalhando ao mesmo tempo. O álcool vai nos ajudar muito. Em seguida, vamos precisar do sal de cozinha. Esse passo é muito importante, não perca nenhum passo. Vamos cobrir o coador com sal de cozinha. Adicione uma quantidade no olho mesmo. E agora, vamos deixar aqui de molho, certo? No sal e no álcool, por aproximadamente uns 10 minutos. Esse passo é importante. E se você já está gostando do vídeo, deixe nos comentários eu quero ou ao gosto. Pois isso é muito importante. Ajuda muito. E já aproveita também e deixa aí para mim a sua cidade. De qual lugar você está vendo esse vídeo? Que eu quero muito saber até onde o meu vídeo chegou, tá bom? Ele está saindo aqui de Figueira, Paraná. Após ter deixado o nosso coador aí de molho no sal e no álcool por aproximadamente 10 minutos, nós vamos pegar água quente, isso mesmo pessoal. Água bem quente, jogar assim por cima do coador. Vocês podem ver pessoal, que já vai saindo aí, toda aquela cor escura que fica no coador. Mas ainda continua um pouquinho escuro. É normal, fiquem tranquilos. Após jogar a água quente, já vai saindo toda aquela cor escura que fica no coador. A mágica já vai começar. E agora, nós vamos deixar de molho por mais 30 minutos, depois de esfriar, essa água respeitando. Seu tempo de descanso. Nós iremos retirar essa água, certo? E agora nós vamos lavar novamente o coador. Uma verdadeira mágica. Diante dos seus olhos. É incrível. Perfeito. O coador vai ficar como novo. Agora me diz uma coisa. Você costuma ter alguma dica para deixar o seu coador novinho? Deixe aqui para mim nos comentários. Eu quero saber. Gente, vejam só que incrível. Vou jogando sal por cima do coador, como no começo do vídeo. Jogue conforme o necessário. Essa receita vai salvar sua vida. Vai economizar muito. Além disso, é uma forma prática de salvar seu coador de café. Agora, ao adicionar cuidadosamente um pouco de água e seguindo cada passo corretamente, os resultados começam a se manifestar. A importância de seguir o procedimento à risca fica evidente para garantir resultados consistentes. Com suas mãos habilidosas, prossiga com a esfregação e observe a mágica acontecendo. Incrível. O resultado final é simplesmente perfeito. Funcionou perfeitamente. Se precisar de mais ajuda ou sugestões, estou à disposição. Lembre-se de aplicar essa dica regularmente para otimizar sua rotina.